E a gente fala agora sobre a Copa do Nordeste. Olha, nesse domingo o Sergipe amargou mais uma derrota na competição regional. Perdeu por 3 a 1 para o Altos do Piauí. O Sergipe perdeu logo de cara a chance de abrir o placar. Na cara do gol, chutou pra fora da rede. Aos 25 do primeiro tempo, no contra-ataque, Diasson tocou para o camisa 5 e Marconi não perdoou. Abriu o placar mandando direto pra rede. Altos do Piauí 1, Sergipe 0. O segundo tempo começa e o jipão volta mais ofensivo. A chance do empate logo nos primeiros minutos não teve sucesso. O gol do empate vem de Iago. Deixando tudo igual, 1 a 1. Gol polêmico e comemoração marcada por confusão. O time piauiense pediu da arbitragem cobrança de falta. Um dos jogadores estava caído no chão, mas o juiz seguiu a partida e resultou no gol do empate. Os ânimos ficaram exaltados. Dois jogadores do Altos levaram cartão amarelo. Ordem reestabelecida, gol validado, o jogo seguiu. E poucos minutos depois, bola na rede novamente. A defesa do Sergipe falhou e Manuel fez o segundo gol do Altos do Piauí. E não ficou por aí. No finalzinho da partida, Altos amplia o placar. Dico faz um golaço sem chance de defesa. Placar final, Altos do Piauí 3, Sergipe 1.